Me respondam uma coisa, como pode uma nação viver de funcionalismo público? Sim, o que eu estou vendo acontecer é que vários profissionais, arquitetos, engenheiros, jornalistas, enfim, advogados, vivendo agora para estudar para concurso público. E cada vez que abre um concurso público aqui nesse país, são milhares de candidatos por vaga. Um verdadeiro absurdo. Bom, e aí eu falo o seguinte para vocês, nós temos três poderes inoperantes nesse país. O que eu quero dizer com isso? Não funcionam. São três poderes, judiciário, legislativo e executivo, que levam fortunas dos cofres públicos. Sim. E vocês acham que esse dinheiro que existe nos cofres públicos vem da onde? Ele não aparece lá por um passe de mágica. Ele está lá porque cidadãos, eu, você, todos nós, pagamos uma coisinha chata, chamada imposto. É imposto de tudo quanto é jeito. E o imposto, ele está embutido nos produtos que nós compramos. Ele está fora do preço dos produtos, pagando diretamente tributos e vai por aí afora. Então, como é que vocês acham que um país vai viver se todo mundo resolvesse fazer concurso público? E vamos assim numa hipótese bizarra, que é impossível, obviamente, todos virássemos servidores públicos. O que ia acontecer? O país vai falir, vai desintegrar, porque o funcionário público, ele está lá trabalhando dentro da administração pública. Pessoal, o que é administração pública? O nome já diz, é algo que administra o país, é o setor que administra o país. Mas, definitivamente, pessoal, não é o setor que traz dinheiro para dentro desse país. Muito pelo contrário, é o setor que tira o dinheiro dos cofres públicos para se autossustentar. É. E o problema disso tudo aqui no Brasil é que os custos desses três poderes é extremamente alto. Portanto, leva muito e muito dinheiro dos cofres públicos. Portanto, se todo mundo desistir das suas profissões e passar a viver em função de concurso público, é lógico que não existem vagas para todos os brasileiros, mas digamos que tivesse vagas para todos os brasileiros, o Brasil simplesmente ia falir, ia acabar enquanto nação. Porque quem gera esse dinheiro que está lá nos cofres públicos, quem produz esse dinheiro que está lá nos cofres públicos, quem alimenta os cofres públicos, são os empreendedores, são os empresários que, além de alimentar os cofres públicos, geram empregos. É isso aí. São esses é que dizem se uma nação vai crescer ou não. E é por isso que eu fico muitíssimo preocupada quando eu vejo pessoas me dizendo que desistiram da profissão e estão estudando para concurso público. Pessoal, vejam bem. Eu não estou aqui querendo dizer para vocês que é muito fácil aqui no Brasil viver de empreendedorismo, viver como um profissional liberal, como um autônomo. Não é não. Mas eu vou dizer também para vocês que eu tenho 30 anos de profissão de arquiteta e eu nesses 30 anos só trabalhei dentro da área de arquitetura e engenharia. Obviamente, tive que me reinventar centenas de vezes durante esses 30 anos. Cada mudança que tem, eu tenho que me readaptar. E isso demanda estudo, dedicação. Mas se vocês forem olhar o meu currículo, tem o tempo todo lá. Trabalho como arquiteta. Projetando, construindo, enfim. Ou em empresa privada, ou como autônoma, ou em empresa pública. Onde eu já trabalhei quatro vezes dentro da administração pública. Mas nessas quatro vezes não foi como servidora concursada. Foi como contratada. Sim, porque a administração pública, o efetivo dela não dá conta da demanda de um país. Ela precisa o tempo todo contratar arquitetos, engenheiros, assim como profissionais de outros segmentos. Portanto, pessoal, a minha pergunta que eu deixo aqui em aberto, inclusive para os integrantes dos três poderes, é essa. Vocês querem conduzir um país que todo mundo vai chegar à conclusão de que para sobreviver precisa fazer concurso público? Bom, vocês estão levando o Brasil então para a ruína definitiva. E você aí, arquiteto, engenheiro, que é meu seguidor, que faz meus cursos, vai por mim. Tem como, sim, ganhar muito dinheiro com a arquitetura, engenharia. Só que hoje em dia a coisa está bem complexa e precisa de estratégia para isso. E essa estratégia eu ensino nos meus cursos. Lá na minha loja virtual vocês encontram vários deles. Primeiro, eu mostro a vocês as áreas com maior demanda para esses dois profissionais. para vocês não ficarem perdendo tempo em segmentos que não vão trazer retorno para vocês. E segundo, eu mostro as estratégias que eu usei durante todos esses anos. As que definitivamente deram certo. Eu mostro tudo para vocês em vários cursos. Na nossa escola profissionalizante de arquitetos e engenheiros. E agora com as assinaturas, onde eu facilito a aquisição desses cursos para vocês. Porque vocês levam dois ou mais cursos pagando por apenas um e até menos do que o valor de um curso. Ok? Então, entendam. Isso é uma questão de raciocínio lógico pessoal. Não percam tempo focando no lado errado. Lembrem-se, no meu método, eu ensino que nós precisamos de três pilares para construir uma carreira de sucesso. É o método dos três O's. Objetivo, organizar e orientar. Nesses três pilares, vocês aprendem que primeiro vocês precisam saber para onde vão. Depois vocês precisam orientar a vida de vocês em função desse objetivo. E em terceiro lugar, vocês precisam organizar a vida de vocês para então seguir a estrada rumo ao seu objetivo. É o método dos três O's. Isso eu passo para vocês, todos os meus alunos que entram para a mentoria. Todos eles aprendem exatamente como fazer isso e saem da mentoria já realmente conseguindo acertar o passo. Não percam 20, 30 anos para conseguir encontrar o caminho de vocês. Não é necessário isso. É preciso e tem mercado de trabalho para arquitetos e engenheiros. Parem de acreditar nessa história de que não existe mercado de trabalho. De que engenheiros e arquitetos estão dirigindo Uber ou trabalhando em loja. Ou trabalhando como camelô porque não tem outro caminho. Tem sim. Não existe país sem arquiteto e engenheiro. Esses dois profissionais são importantes e necessários o tempo todo para tudo pessoal. Não existem estradas, não existem hospitais, não existem habitação, não existe cidade se não tiver arquiteto ou engenheiro. Portanto, comecem a raciocinar da forma certa porque a cabeça às vezes fica confusa com muita informação. Ok? Então minha dica de hoje foi essa aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye. E aí E aí